Muitos parabéns, parabéns, um dia feliz. Olha, falando em futebol. Diz lá, querida. Então, diz que... Não, não diz que... Ah, deixa a falar e não o contrarias, que ela está a doer. Não, não, este sim, este sim. A senha pensou que íamos às Arábeas. A senha estava mais à frente. Então, o que é que se passa com a Margarida e o João? O que se passa aqui? Olha, o que se passa aqui é que, finalmente, Margarida Corceiro fez um anúncio a dizer que estão realmente. E fez um anúncio lindíssimo, por acaso. Eu gostei imenso da maneira como eles, como ela, aliás, não foi ele, ele ainda não se pronunciou, mas gostei da maneira como ela escreveu, a fotografia compôs e, enfim, Dizendo que conquistaram os dois juntos muitos dias, muitas aprendizagens. Tiveram juntos muitos tempos. E continuam amigos. Ainda foram muitos anos. Mas acabam a dizer que, realmente, continuam muitos amigos e que vão continuar para sempre. Enfim, não sabemos se vão continuar ou não, mas, pelo menos, neste momento, são amigos. O que se passa aqui é que ela também vem desmentir o romance com o Lando Morris, que é aquele piloto de automóveis, e vem dizer também que a culpa daquelas fotografias do co-amigo, com o Lando Morris, é porque ela é muito amiga da Kika. Da Francisca da Maria. E foram os outros almoços. Da Maria Sequeira Gomes. E que tinham ido ao Mónaco, porque a Kika namora com um piloto de automóveis, e, portanto, que ela conheceu, e que saiu também com o Lando Morris, e que não têm nada a ver um com o outro. Foram em grupos de amigos. E, portanto, foram num grupo de amigos. E como estavam os dois, que é normalíssimo, e que não fossem só amigos, mas como estavam os dois lado a lado a conversarem muito e foram no mesmo carro, geraram ali um romance. O que é normal, diria. O que é normal, porque depois de tantos rumores, chega-nos a confirmação, não é? Porque havia muito diz, não diz. Será que estão separados? Será que não estão? A verdade é que se deixaram de ver juntos. Eu acho que este post, ou este documentário, não é? Sim. Tarda um bocadinho. Porque houve muita especulação à volta disto. E eu acho que, tanto o João como a Margarida, se têm antecipado esta confirmação há mais tempo, se calhar também eles não tinham sido, principalmente ela não tinha sido alvo de tantas críticas, de tantas injúrias como foi. Vou dizer aqui uma coisa. Eu acho que, às vezes, as relações... Por exemplo, eu namoro contigo. E há um tempo em que tu achas que já não namoras comigo. Mas há um tempo onde eu acho que ainda posso resgatar a relação. Há uma possibilidade. Há uma janela de tempo onde eu acho que a relação ainda não terminou. Até tu aceitares o que tu está a dizer. E até porque podemos estar hoje, depois não estamos à manhã e estamos zangados. Quem é que já não passou por isto? Eu acho que as pessoas não devem fazer as coisas porque a imprensa pede para fazer. É a vida deles. Mas não podia ser precipitado se dissessem isso. Mas o problema é que durante todo esse timing que eu compreendo perfeitamente e aceito e acho que é aceitável e tem toda a lógica, foram acontecendo muitas coisas que davam um índice realmente que havia faltas de respeito, que a relação não estava bem. Porquê? Porque nesses timings ela foi vista com amigos, ela viajou com amigos e vice-versa. Ele foi para a Ibiza também, com os amigos e... O que é normal. Abriram-se aqui várias janelas de especulação. Posso dar a minha opinião em relação a isso? Deves, querida. As relações quando cada um também vive longe um do outro e isso acabou por acontecer também na vida deles, é natural. Com a idade que eles têm, também queiram, e mesmo tendo uma relação, viver coisas cada um para o seu lado. Claro, eu também acho. O que não quer dizer, e obviamente nós todos sabemos, que isso também é uma relação. e principalmente quando se tem 20 anos e se está constantemente a conhecer pessoas novas e que entram e saem pessoas na nossa vida. Eu acho que são dois amigos. O facto de eles serem amigos, desculpa-se, de ela dizer precisamente que continua próxima dele e que continuam amigos, mostra que se calhar este tempo até chegarem à decisão de partilharem o fim, foi uma partilha consciente e que mantiveram o mais importante de uma relação que é a amizade, que hoje em dia é muito difícil, percebemos todos nós. Eu não acredito que o João vá fazer qualquer tipo de comentário em relação a isto. Está feito, não é? Está feito, ela fez. Ele não é muito disto, não é muito expor, principalmente a vida pessoal ou grandes comentários, é mais recatada em relação a estas coisas. Ela também é mais procurada pela imprensa e acaba por vender mais nas notícias. Repara uma coisa, se o João aparecer amanhã num carro, com uma amiga ou com uma pessoa que não tenham uma relação com ele e que tudo vão especular imediatamente. Mas a Maria é mais mediática. É isso que eu estava a dizer. Ela é mais procurada para notícias do que propriamente ele. Mas eu diria cá, ele não. Sim, claro. Ele em Inglaterra tem uma grande procura, ele em Espanha, a procura é enorme. Mas ela é que mantém, ela está, ela é que continua cá e as notícias são lançadas cá. Ele é que não gosta de alimentar essa parte cor-de-rosa, tem uma vida, ou tenta ter uma vida mais resguardada. Mas eu acho que gostava de ver...